Olá, eu sou o Diego, estou aqui com o Matheus hoje e no vídeo de hoje nós vamos fazer um corte de cabelo inspirado em um dos esportes do jogador Alexis Sanchez. Ele que é chileno, é isso mesmo, Matheus? Ah, jogador do Arsenal. Então é isso aí, espero que você goste desde já. Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve para você não perder mais nada e assista o vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, então esse é o vídeo que eu virei compartilhar hoje com você. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo, nenhuma novidade. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.